DJ Russo tá tocando e tu mostra o super poder DJ Russo tá tocando e tu mostra o super poder Que faz bumbum, que faz bumbum tremer Faz bumbum tremer, vai Tu faz bumbum tremer, faz bumbum tremer Vai, tu faz bumbum tremer, empina com a bunda e crava Remexe que eu quero ver, empina com a bunda e crava Remexe que eu quero ver No baile do DJ Russo, olha o que acontece No baile do Russo, olha o que acontece Ela sobe, ela desce, vai xingar, vai xingar, vai xingar Os moleques, ela sobe, ela desce, pra xingar os moleques No baile do DJ Russo, olha o que acontece No baile do DJ Russo, olha o que acontece No baile do DJ Russo, olha o que acontece No baile do DJ Russo, olha o que acontece Esse é o DJ Russo, esse cara é meu parceiro Vai, pá, solta, porque ele Tocando funk, ele balança o baile inteiro E bora Caralho, moleque, barulho doidão Deve ser o Alisson Zeão na divulgação, né?